e sejam bem-vindos ao canal viagens e curiosidades com Ariel e Pri Olá pessoal um salve salve a todos vocês que estão nos assistindo e no vídeo de hoje estamos indo rumo a Polônia e também é um dia bem especial hoje dia 25 do 11 de 2023 fazem 23 anos de casamento então vem com a gente bom dia bom dia bom dia e continuamos rodando passamos a madrugada inteira e ainda não paramos para dormir ainda temos uma hora e meia para rodar eu vou virar a câmera para vocês verem a situação que está aqui na Alemanha tudo branquinho tá tudo abaixo de zero Ariel foi jogar um pouquinho de produto para limpar o espelho E aí pessoal aqui vamos nós tudo branquinho abaixo de zero Pois é tá menos 2 a temperatura e vamos aqui é o inverno já chegou aqui para cima Norte da Alemanha é assim já começa a ficar tudo branquinho tudo tudo branquinho as placas as placas já estão todas cobertas e a Pri que vai agora no jet que voou para fazer esse restinho de horário para a gente parar dormir né porque depois de tanto trabalho a gente merece descansar um pouquinho pois é é o último horário agora da Pri é que coisa linda essa paisagem olha pessoal tudo branquinho é lindo pena que estamos em andamento fica essa esse corridinha mas é bem bonito ver no começo da neve porque é bonito depois quando começa a ficar suja daí a neve fica horrorosa e começa a enjoar também a perinha da estrada espelho o ouvido fica todo sujo congela tá congelado tem que colocar produto para descongelar né para descongelar né anticongelante no caso na água para não haver problemas de congelar que no caso ainda estamos com líquido de verão então está congelada a água tem que gastar essa água e colocar o anticongelante é isso aí olha lá e agora paramos para fazer a nossa pausa estamos aqui estacionadinhos e vamos descansar agora né fazer a nossa pausa diária para depois seguirmos para o cliente é isso aí 20 horas trabalhadas e é o momento de descansar um pouquinho e é isso aí pessoal até mais logo pessoal e a neve está caindo com força aqui na alemanha não sei se está dando para vocês verem nós estamos parados aqui na área de serviço e a neve começou a cair espero que não prejudique a nossa saída logo mais a noite né a gente tem que chegar até a polônia pessoal e já escureceu pessoal e olha como está isso de neve e nós viemos tomar nosso banhozinho né Pri pois é e a Pri está toda ó a neve quase caiu na cabeça dela mas tem que ser, tem que se proteger porque imagina quase com neve hein para tomar banho quente e esse banho aqui foi um banho de ouro pois é foi o banho mais caro que a gente já pagou na Alemanha 4,50 por pessoa então foram 9 euros para um banhozinho foi a ducha mais cara e com esse frio tem que ser né pois é porque vai tomar banho aonde pois é hoje é sábado né de tomar banho e hoje é o dia que nós fazemos 23 anos de casar tem que estar cheirosinho né sabadão exatamente é dia de comemoração exatamente e olha lá que bonitinho pessoal capuchinha de neve capuchinha algodãozinho em cima e é gostoso de pisar eu gosto a Pri gosta de pisar na neve é fofinho é fofinho mas agora para cá a hora que a gente veio para tomar banho estava mais frio né estava porque estava ventando é agora está mais mas também nós estamos aqui no coberto né pode ser que seja isso é pode ser essas coisinhas brancas aqui é tudo neve ó porque isso aqui é vidro pessoal é vidro então essas coisinhas brancas não é o telhado é neve é isso aí ó escuro e agora vamos lá para o caminhão esperar dar o horário para que possamos sair em direção ao nosso cliente que é na Polônia onde vamos descarregar é isso aí ó como fica a neve começa a derreter daí vai ficando feia quando ela cai toda branquinha é bonita mas depois vai ficando vai ficando feio porque daí vai sujando né vai ficando essas coisas e ainda que não tem muita neve nevou e agora parou então virou esse gelo essa meleca né então é isso aí também eles jogam bastante sal então derrete rápido também isso pessoal tomem cuidado se você está em um lugar com neve que é posto de gasolina que as vezes cai o combustível tomem cuidado para não escorregar que isso é bem perigoso fica liso e também devido ao combustível ao óleo no chão você pode acabar se machucando exatamente pessoal tem que ter muito cuidado com quando está nevando e porque já com a água normalmente em posto de gasolina que cai o óleo já é perigoso né você escorregar e ainda com o gelo fica ainda pior ó fica liso ó fica liso então se você põe no pé mais assim né de qualquer maneira acaba sem muita firmeza no chão né pode escorregar e ó começou a ventar vocês estão vendo né a fumacinha saindo da boca eu falando está friozinho e agora o corpo começa a esfriar nós tomamos banho quentinho estava bem agora que esse ventinho começa a esfriar é bom voltar pro caminhão logo né Pri exatamente e olha pessoal hoje nós vamos falar também um pouquinho sobre casamento devido agora muitos casais estarem nessa profissão né está acontecendo muito divórcio muita separação após o casal vir para essa vida para as estradas antigamente já acontecia até as mulheres começaram a trabalhar sozinha algumas devido a divórcios né trabalhava com o marido divorciava e daí as mulheres continuavam na profissão sozinha e agora como tem muitos casais na estrada continua acontecendo mas com maior frequência né Ariel exatamente porque casamento não é fácil gente não é mas vamos lá para dentro do caminho vamos falar lá dentro porque está frio vamos vindo andando e conversando então porque assim é são muitas horas no mesmo lugar no mesmo ambiente né o caminhão é pequeno e acaba acontecendo os atritos que é a mistura da vida pessoal com a vida profissional é aquele estresse é a pressão né e os casais acabam se estranhando e se chateando um com o outro por causa disso eu estou tentando está difícil estou tentando pegar aqui um jeito da luz mas está difícil começa a ficar muito complicado e qual é a dica Ariel? vou responder para as pessoas sobreviverem vamos responder no caminhão porque está frio e a imagem não está legal aqui e agora dentro do caminhão quentinho já quentinho então estamos que vamos lá ver Priscila perguntou para mim qual o segredo o segredo para estar tanto tempo dentro do caminhão com outra pessoa olha em primeiro lugar tem que amar bastante é o amor é fundamental se você estiver dentro do caminhão só pelo motivo né só pelo ganhar dinheiro não vai aguentar porque é muito complicado as pessoas já no dia a dia né trabalhando em casa é a pessoa o marido sai para trabalhar a mulher fica em casa os dois trabalham encontra-se pouco muitas vezes dá problema imagine dentro do caminhão de um espaço tão pequeno é difícil então tem que haver muito respeito um pelo outro tem que ter acho que admiração também né exato admirar tem que ter o dom do perdão assim porque mas a gente fala as coisas sem pensar exatamente porque se não tiver você vai ficar sempre ali remoendo o que aconteceu e vai chegar uma hora você vai estourar e daí quando estoura quebrou por mais que colhe os pedaços nunca mais vai ser a mesma coisa então é bem complicado então o segredo mas é possível você viver um casamento feliz dentro do caminhão sim há essa possibilidade já tem muitos casais que a gente conhece que está nessa vida olha há muitos anos há muitos anos e continuam felizes continuam bem sim exatamente mas o segredo é esse é ter admiração ter paciência né amor ter sabedoria né para tolerar para perdoar e relevar muitas coisas então é isso aí eu acho que eu respondi a pergunta né mas é isso e aqui eu vou colocar umas fotos do nosso casamento eita olha como a gente era jovem éramos jovens bastante jovens eu com 21 anos Ariel com 22 quando nós nos casamos lá no Brasil lá na nossa terra natal em Sorocaba e depois de dois dias nós viemos para Portugal e assim começou a nossa vida em Portugal então imaginem só nesse dia do casamento que por coincidência era um sábado né e hoje é um sábado também 23 anos depois calhou num sábado e nós estávamos na euforia do casamento e de mudar de país não sabendo o que ia acontecer pois é nós nos casamos no sábado e na segunda-feira embarcamos para Portugal então pessoal é muita pressão é muita coisa mas em parte foi bom acredito que é casar e se distanciar da família né de todas as pessoas que conhecíamos começar do zero eu acho que isso daí também fortaleceu bastante a nossa união foi um aprendizado né exato porque tínhamos um ao outro somente então isso daí faz com que ou arrebentasse ou fortalecesse e unisse mais e foi o que aconteceu né graças a Deus 23 anos a gente nunca sabe o dia de amanhã até aqui o Senhor tem nos ajudado exatamente o amanhã pertence a Deus nós sabemos de hoje e do que aconteceu no passado isso nós não temos como esquecer né e mantemos essa na memória tudo que nós passamos desde o dia do casamento até o dia de hoje e a partir de hoje daí isso pertence a Deus nós vamos fazendo a nossa parte vamos continuar trabalhando caminhando caminhando né passo a passo um dia após o outro e após vocês terem visto as nossas imagens do antes e o depois né ah e também faltou uma coisa o que? a cumplicidade e amizade eu acho que isso também é faz o conjunto completo né o conjunto da obra é a cumplicidade de um casamento dentro do caminhão é a partir do momento que você se casa você tem que ser cúmplice mesmo né a cumplicidade é tudo então pessoal eu acho que isso é tudo né então temos que finalizar esse vídeo dizendo para você que se você não é inscrito se inscrever no canal se inscreva não esquecer de dar o seu like compartilhar nas redes sociais para nos ajudar fortalecer o canal e também interagem com a gente mandando uma mensagem e não esquece de acionar o sininho né Pri? é muito importante porque assim o youtube vai enviar para você os nossos vídeos nós estamos tentando postar bastante vídeos exatamente você vai ser notificado se você não acionar o sininho você não vai ser notificado e não vai ver o que está acontecendo com a gente aqui na estrada exatamente o nosso dia a dia as vezes tem umas umas bucha né Ariel umas umas coisas chatas que acontece para desencavar dela mas normalmente corre bem é isso aí então até o próximo vídeo Deus abençoe vocês beijinho tchau tchau e um ótimo final de semana